E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo trazendo mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje é bem rápido, só ensinar um glitch aqui pra vocês. Eu descobri esse glitch através do Winchester, brother meu aí, o canal dele tá aí na descrição. E manos, é basicamente como você pegar a Dark Matter em 3 segundos. Eu não sei se eles vão tirar a Dark Matter de quem fizer esse glitch, mas como teve outros jogos que eles não tiraram, é bom vocês testarem, né? Então como que funciona isso? Você vai basicamente vir aqui e criar a classe. Aqui comigo não vai mostrar, porque eu já tenho a Dark Matter, né? Mas é só vocês fazerem do jeito que eu tô falando. E detalhe, só funciona no PS4. A galera do Xbox aí, sinto muito. Eu vi vários comentários da galera do Xbox falando que não funciona no Xbox. Então só pro povo do PS4. Como é que você faz? Escolhe sua arma. Qualquer arma, sei lá, pala de aqui mesmo, né? Você vai apertar triângulo. Aí você vai vir aqui em cima da camuflagem, certo? Aí o que vocês vão fazer? Camuflagem bloqueada aqui, não tem como você selecionar. Você aperta R1 pra página dos zumbis. Aí você vai apertar X, aí você vai ter selecionado ela. E aí você aperta a bolinha pra sair. E pronto, você vai tá com a Dark Matter. Você pode fazer isso pra Dark Matter, pra Gold, pra Diamante. Então é uma dica muito boa aí, queria passar pra vocês. Entra lá no canal do Winchester se vocês quiserem saber umas notícias foda. E no mais é isso aí, manos. Valeu, falou e fui. E aí